Música 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 Fala Gamer, eu sou meu Gamer e hoje vamos jogar mais um Capítulo De Tarzan Vamos fugir dos elefantes, dessa vez que o Tarzan Ele atenta todo mundo e os elefantes voam Atrás dele vai ser uma loucura só Então vamos lá, sem enrolar Ok, começou Fala Gamer Eu nem lembrava mais dessa Na verdade tem muita coisa que eu nem lembro galera Desse jogo faz o quê? Dez anos foi Atrás Sai ponto de macaco Não, não, não Caralho Tô muito ferrado Yes Não Não! Não peguei! Não, eu não peguei! Caralho, eu vou morrer. Só vou pegar, eu acho. Tá bom. Pelo menos eu... Mas... Uhul! Peguei! Agora a gente pode... Caralho! Tem os macacos que ficam atacando... Sai da frente! Oh my god! Oh yeah! Peguei o R, porra! Mais um aqui... Peguei também... Tem alguma coisa aqui, por favor? O Z, galera! Uhul! Falta só dois! Eu tô... Imparável aqui nessa fase... Eita! Foi só faló! Sai da frente, macaco! Sai, macaco desgraçado! Não! Eu perdi o mapa! Cacê... Faltava só esse, cara! Ah... O que se eu morrer aqui malandramente só pra eu conseguir pegar o... Hahahaha! Ah lá! De novo perdi, cara! Que merda! Cara! Tá muito tenso! Padeira na frente aqui me atrapalha! Tem mais uma parada aqui, peguei! Oh yeah! Falta só o N! Falta só o N! Eu não quero morrer! Socorro! Socorro! Caralho! Tá muito perto! Tá muito perto! Por favor! Não tenho família! Mentira! Não tenho família! Mas... Ah, macaco! Sai, velho! Não, maroto! Puta raiva de você! Sai, cara! Perdeu a graça já! Não! Não! De novo, cara! Eu perdi! Esse mapinha já acho que eu vou... Já vou... Desistir dele! Porque o negócio tá muito insano aqui, tio! Tá muito insano! Tem algo pra cá ou eu já peguei? Já peguei também, né? A gente tá chegando no próximo checkpoint, pelo menos! Vamos! Caralho! Que travada monstra! Sai! Cara, que macaco chato, velho! Peguei, peguei! Cobretei primeiro no Tarzan! Foi! Ih, mentira! Já estamos com o nosso Tarzan grandinho! O menino cresceu! Agora sim, galera! Nosso menino sapeca! Cresceu! Sai daqui, que agora eu sou grande! Agora ninguém me para! Caralho! Senta esse gavião! Caralho! Eu estou imparável! Nenhum sapo agora me machuca! Só que não, né? Iaaah! Agora tá azar! Caralho! O rinoceronte, velho! Até os rinocerontes cresceram! Cê lembra que ele era pequenininho? Uuuuuh! Que engraçado! Batei! Batei! Já pegamos o A aqui! Yeah! Mais uma! Uma! Ixi! Gostei agora do Brita, hein! Ah! Ótimo! Tem que subir mais! Sobe Tarzan! Agora! Se balança agora, filho! Como é que cê se balança agora, filho! Eeeeei! Later o que, rapaz! Olha ali, vocês viram, cara? O mapinha tava ali Que saco, velho E agora? E agora deixa pra lá Você quer avançar Quero mostrar pra vocês mais fases possível Caraca, zero vida Zero as vidas Sempre que eu gastei muito tempo Eu tô pegando as vidas quando ele tava pequeno Só... Ah, caralho Ah, tinha esquecido disso aqui Mais uma Sai, sai Cara, que abusava você, filhão Ih, caralho, passou um monte Não adiantou nada, sabe o que ia adiantar nada Eu peguei aquele monte de... Não adiantou nada Eu não peguei uma vida aqui agora se eu morrer Ixi, agora eu vou subir nas árvores Do macaco Ele para, velho Só quando tu bater ele de novo Caraca, velho Dá moral Sai, sai 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 Praga Pô, que chato, velho Pô, que chato, velho A gente pega aquela banana ali Caralho, tem que se... Apareceu do nada, velho Caralho, tem muito macaco ali, mano Na moral Nunca vi uma floresta pra ter tanto macaco Certeza que tem algo pra cá Quando todo bom jogo Obrigação tem algo pra cá Para que não vai ter nada Para que não vai ter nada Eles vêm rolando igual um... Ai, ai Olha lá Tinha que voltar, né Por que ele não volta? Meu Deus do céu, cara Que ódio Bora, Taza Bora passar dessa fase aqui logo Ih, caralho Agora vai escorregar Escorregando show marotamente Bora, Taza Uh Uh Eita Ai Droga Mais um hit eu já era Eu vou pro saco Ui Oh Devagar, devagar Ai O negócio apareceu do nada, cara Do nada Sabe o que é do nada? Galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Vamos continuar essa... Dessa parte aqui No próximo vídeo Beleza? Dê seu like Compartilhe o vídeo com força Se inscreve no canal Um grande abraço a todos E até a próxima Ah